E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe é Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as privilégias descompradas E se você não falar que veio Pelo canal Marcão Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança rapaziada Zica demais os caras Fala rapazes do Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês Desde o novo Car2Car, beleza? Após o Hotfit Galerinha, o método do Car2Car É muito fácil, não é muito difícil galera Só que tem um porém né Infelizmente ele não é massivo galera Você tem que fazer um carro por vez Beleza? Não é massivo esse glitch aqui Infelizmente, mas vamos lá né galera Pelo menos tem Car2Car funcionando Vamos partir galerinha Bora pro vídeo então rapaziada Galerinha, o carro que eu vou fazer mod aqui É esse Camaro, beleza? Da DLC aqui Esse carro novo aqui Quem tá me ajudando aqui é o Bruno Nunes Tamo junto meu parceiro Ele não é meu parceiro, é um Tamo junto Obrigadão pela ajuda A gente sou amigo da rapaziada Vou fazer esse carro aqui galera Esse Camaro Beleza? Pra mostrar pra vocês como que faz o método Fechou? Carro top Acabei de comprar o carro tá galerinha Só comprei e trouxe pra cá O que a gente vai fazer então? O carro tá aqui Vamos pegar alguma arma de explosão Que é nada ou não que é nada Alguma coisa galera Só pode explodir o carro Explodir o carro? Beleza Vem aqui dentro da DLC O meu amigo tá lá dentro também tá galera O Bruno tá ali dentro do evento já Vou entrar tanto lá dentro do outro fora não tem problema Chegando aqui dentro galera Vamos vir aqui pra baixo um pouquinho Vamos vir aqui tranquilo Show de bola Vamos vir aqui embaixo Vamos levantar o celular E vamos ligar para o mecânico galera Vamos ligar para o mecânico agora E nesse momento aqui galera A gente vai pedir o carro Que a gente vai mandar a tunagem Beleza? O carro molde que a gente vai passar a tunagem Beleza? Vamos chamar Tá na arena aqui ó Essa container Tá na tona Beleza? Full molde topzera galera Olha ó Chegou ali já ó Então esse carro aqui galera Que a gente vai chamar aqui dentro É o carro que vai mandar a tunagem O carro molde Beleza? Aí ó Passar nessa caminhonete Galera Nessa container Roda Biohad Corr mod Corr Corr na rota puro black Voodoo Verde Black Young Beleza? Zinha Halloween E turma O Bruno tá lá no outro lado Galera Não tem problema não Beleza? Não tem problema ele tá no outro lado Pode tá aqui Pode tá lá perto Pode tá longe O que que a gente vai fazer agora? Agora Vamos apertar o menu de interação Fechou? Aperta menu de interação Evento de KRLS E a gente galera Vai iniciar uma disparada Ou você ou o amigo Qualquer um que iniciar dá certo galera Eu iniciar uma disparada O Bruno não vai aceitar lá e ó Ele aceitou A gente tem que esperar acabar esse tempinho aqui ó Os 20 segundos Beleza? Quando acabar esse tempinho aqui Eu volto com vocês tá galera? Beleza galera? Tá acabando o tempo aqui ó Acabou o tempo aqui ó Acabou o tempo aqui Vai naquela frente normal tá galera? Não faz nada Só espera Chegando em grandes paradas Vamos carregar aqui certinho A hora que iniciar galera A gente vai dar uma aceleradinha pra frente Beleza? Não é pra correr não tá? Só pra dar uma aceleradinha só Dá uma acelerada aqui ó Aperta o menu de interação E vamos cancelar os primeiros personagens Zero Vamos zerar o personagem agora Beleza? Galera Esse glitch também é bom Porque você E o amigo Conseguem fazer o glitch Beleza? Ao mesmo tempo Você e mais 3 pessoas Fechou? Nasceu aqui galera Eu não aceito nada errado Ah beleza É do outro lado Vambora Galera Se você está gostando do vídeo Se inscreva no canal Deixe like Se você está curtindo O retorno do nosso canal Beleza? Vai ter muito conteúdo da hora Pra vocês ainda Fechou? Talvez Hoje vai ter mais um vídeo galera Não Não garanto Mas se ter tudo certo Hoje vai ter dois vídeos Esse e mais um Beleza? O outro eu não garanto não galera Mas vamos tentar Beleza? Fechou? Olha aí Agora aqui ó A gente vai achar um lugar de água Que seja fundo Atrás do EVTS Tem um já tá galera Até o EVTS Aqui ó Essa é a parte que já é cunha Tá galera Só vamos um pouquinho pra frente Que esse carro aqui é alto Então vamos dever de cair aqui Não dá certo Vamos um pouquinho pra frente aqui ó Agora rapaziada Lembra daquele carro Que ele explodiu? Pode ligar o celular aqui E vamos ligar para o seguro Lembra que ó Morte brutal seguro Agora rapaziada Presta atenção Que agora é a parte final do glitch A parte para fazer o carro mod Atendeu? Deixe cima Deixe aqui assim ó Aperta Agora é o seguinte A gente vai cair na água Quando a tela ficar cinza Começar a ficar cinza A gente vai confirmar tudo Beleza? Vou pôr câmera lenta Aqui ó Vamos lá então Câmera lenta hein Acelerou Pode acelerar galera Caiu na água Começou a ficar até lá cinza ó Ficou cinza Apertei galera Tem que ser errado Ficou até começar a ficar cinza Vocês apertam Aí galera ó Pronto Apertei Carro molet 100% Na sessão Fácil de fazer Muito simples E para a gente tá quitando Da Da missão Sem treino a perdedor É só você O amigo Cancelar a missão Ou se do criador Beleza? O Bruno vai sair Ali ó Galera ficou muito lindo esse Camaro Galera É ó Desbugamos já Ficou muito lindo Agora onde a gente vai? Para salvar o carro A gente vai ter uma noção Qualquer noção da cidade Qualquer uma Para a gente tá salvando o veículo Beleza? Eu não vou sentar aqui Porque como tem que salvar a galera Se eu aceitar vai desbugar tudo Vamos lá então A hora que chegar na noção Eu volto com vocês da galera Aqui ó Partiu Chegando aqui rapaziada Vamos entrar na noção Qualquer noção da galera Não precisa ser exatamente isso aqui não Mas qualquer uma Tá salvando o veículo de vez mesmo Até por sempre Vamos consertar o veículo Se tiver que consertar né Faz qualquer modificação do veículo Rapaziada Qualquer uma Pronto Mudei o spray aqui Pronto galera O carro tá 100% salvo Beleza? Que parque Rapaz Ficou bonito o carro galera Ficou topzera Olha aí Então o vídeo é esse Se gostou do vídeo Inscreva no canal Comparte aqui com os amigos Deixa o like E ativa as notificações Tá galera Pra você sempre receber os vídeos De novo Fechou? Espera aí É isso então Car2Car 100% funcionando após Hotfix Beleza? Topzera Faça seus carros mod Que não a gente não sabe até Quando vai durar né Aproveitado galerinha Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Tchau tchau Falou Tchau 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 Tchau